Olá, nação 4x4! Sejam bem-vindos ao MIT TV! No programa de hoje a gente vai viajar por alguns cantos do Brasil e conhecer pessoas e esportes com a cara da Mitsubishi. Isso mesmo! Eu vim até Florianópolis conversar com o Giacomo Dias, tricampeão mundial de sandboard. Eu estou em São Paulo e vim cobrir o lançamento da nova coleção da Dazlu. Nossa equipe foi até o Rio de Janeiro e acompanhou a vitória dos veleiros Mitsubishi no 42º Circuito Rio, uma das mais tradicionais competições de vela do país. Aqui na capital paulista eu também conversei com Débora Liot, uma cliente Mitsubishi que conta porque gosta tanto do seu pageiro full. Em Ribeirão Preto eu acompanhei as emoções da última etapa da temporada 2011 da Mitsubishi Cup, o rali de velocidade cross country da marca dos Três Diamantes. E a gente encerra o programa com uma entrevista muito especial com a chefe Carla Pernambuco, nossa desbravadora 4x4 de hoje. Vai começar o Meet TV, aproveitem!